Mais um para a conta, Fátima. Só os alevinos que estão comendo. Só os alevinos. Só os alevinos. Só os alevinos. Sal muito quente. Meu Deus, olha. Engoliu mesmo o bicho. Na tripa. Quer ler catinho aí? Ai, eu vou tirar isso aqui. Vamos, vamos. Deixa. Ela veio bem na volta embaixo. Mais uma levina aí. Ai, bonitinho. Uma levininha. Vai para a vida aí, bicho. Vai para a vida aí, bicho. Brava. Nossa, foi. Bonito. Beleza? Passa aí. Passa aí.